Eu acho que você vai me chamar de louco, de maluco, mas tudo bem, já estou acostumado. Mas pensa comigo, a Rede Record começou, alguns anos atrás, a fazer superproduções de histórias bíblicas. A primeira que eu assisti foi Rei Davi, que por sinal foi muito boa. Depois eu assisti também a da Rainha Esther e assim por diante. Depois disso eu acho que eu mudei de casa e não pegou mais o sinal e eu acabei não assistindo mais. Isso eu estou falando bem antes de eu imaginar, bem antes, bem antes, lá atrás, quando eu nem pensava, não sonhava em ter canal ou estar aqui no YouTube conversando com você. Mas para para pensar comigo. Não é estranho que uma emissora que quer fazer produções bíblicas comece pelo meio da Bíblia? Rei Davi, Esther, Moisés, José, aí fez Jesus, Apocalipse. Por que que não começaram do começo de tudo? Por que não começaram de Gênesis? E eu parei para ficar pensando nisso. Parei para ficar pensando nisso, fiquei muito pensativo. Falei, mas por que? Por que começaram da metade para frente, já mostrando o final e agora estão começando o início de tudo? Agora estão mostrando o início de tudo. Você não percebe nada, não? Olha o tempo que nós estamos vivendo agora. Eu gostaria que você parasse um pouco e refletisse a respeito do tempo que nós estamos vivendo. É um tempo onde existe muito sinal da volta de Jesus. É um tempo onde nós estamos atravessando ainda uma pandemia. Nós estamos vendo troca de poderes, nós estamos vendo fome, nós estamos vendo eventos da natureza, assim, coisa catastrófica acontecendo, nós estamos vendo rumores de guerra, nós estamos vendo tudo, tudo que a Bíblia diz que aconteceria no final. Tudo que a Bíblia diz que aconteceria antes da vinda do Filho do Homem. Antes do arrebatamento. Sabe, isso tomou muito o meu pensamento. Isso tomou muito, por esses dias, a minha cabeça. E aprove Deus. Pense, olha, aprove Deus que justamente nesse tempo, nesse tempo, nesse tempo onde nós estamos vendo tanta coisa, comecem a se falar do começo de todas as coisas. Não parece que Deus está dando um recado? Você não está percebendo isso, não? Não parece que Deus está deixando um recado para mim e para você? Não parece que Deus se preocupou em falar do real plano dEle para com o homem agora, nesse tempo, nesse tempo de confusão, nesse tempo de tristeza, porque muitos perderam pessoas, nesse tempo de luto. Olha, é coisa de malucão, né? É coisa de louco. Mas Deus faz coisa de louco mesmo. Ele usa aquele que não tem sabedoria para confundir o sábio. Nós estamos vivendo um tempo especial. Acredite no que eu estou te falando. Nós estamos vivendo em um tempo que não é qualquer tempo. Pensando nisso, eu conversei com o meu amigo Lamartine Pozzella. Falei, apóstolo, vamos fazer uma live especial? Vamos falar a respeito disso? A superprodução Gênesis e os sinais dos tempos. E eu quero convidar você, hoje, hoje, a participar dessa live. Vai ser no meu Instagram, arroba Wagner Malaguez. O link está aqui na descrição. É só clicar, seguir e ficar esperto que a notificação vai chegar para você às 22 horas. Hoje, nós vamos falar a respeito dessa questão do porquê. Parece que Deus está querendo mostrar o real plano dele agora para com o homem. Parece que Deus está querendo mostrar algo. Então, hoje, essa live vai ser imperdível. Imperdível. Eu quero convidar você para estar comigo, hoje, às 22 horas, lá no meu Instagram. Tá bom? Combinado? Marca aí no teu celular. Põe para despertar. 10 para as 10, você já fica esperto. Já pega o seu copinho de água. Já pega o seu caderno para anotar algumas coisas. E bora para essa live, porque eu sei que Deus vai mover algo muito poderoso hoje. Tá bom? Combinado? Tamo junto. Olha, eu sou meio doidão mesmo, gente, mas o que Deus quer fazer nessa terra, eu tenho vontade de saber, é tudo. Eu quero saber, não importa. Se ele vai, as coisas que ele está planejando, nós vamos falar dele. Nós vamos fazer os nossos debates, as nossas lives. Nós vamos falar dele com intensidade. Porque ele é fonte de vida. E para os seus, a sua igreja, ele não deixará a igreja sem saber daquilo que ele quer fazer. Tá bom? Espero você nessa live poderosa. Um abração, até mais.